Fala, torcida do Fogão! E aí, galera, tudo bem com vocês? Pessoal, passando aqui para mais um vídeo, vídeo da terça-feira, feriado, dia de finados, dia da gente pensar um pouquinho nos entes queridos que se foram, fazer uma oração, dependendo da sua religião aí, né? Deus abençoe essas pessoas, continue que essas pessoas que estão no céu, continue nos abençoando, que tem entes queridos aí, meus sentimentos. Mais um feriadinho, todo mundo em casa, né? Vamos falar de Botafogo? Seguinte, galera, ontem eu dei uma notícia lá no Twitter que muito provavelmente o Chay não joga quarta-feira, tá? Ele está evoluindo, a recuperação, o tratamento dele está numa evolução muito boa, porém, devido às fortes chuvas no Rio de Janeiro, o campo alagado, o campo molhado, o campo pesado, dificultaria muito a volta do Chay, porque ele teria que forçar muito o tornozelo. É aquilo, pessoal, quando a gente joga a bola no campo molhado, o desgaste é maior, a gente faz mais força para correr, mais força para muita coisa, e o Chay voltando de uma lesãozinha no tornozelo, não seria muito viável ele jogar, então, provavelmente, ele não jogará amanhã, está sendo recondicionado para jogar contra o Vasco, muito importante ele estar contra o Vasco, né? Mas e aí? Quem joga no lugar do Chay? Quem você escolheria para jogar no lugar do Chay? Aqui no canal do Anderson Mota, nós temos quatro opções, vamos falar das quatro, e depois eu vou querer que vocês escolhem, ou escolham, né? Quem é a melhor opção? O problema é que quem escolhe é o Anderson, não é, gente? Mas, como os bons botafoguenses que somos, palpitaremos. Isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Vamos lá, galera? Seguinte, pessoal, com a iminente saída do Chay, não vai jogar contra o confiança, mesmo assim, estou com bastante confiança que o Botafogo irá vencer, né? Temos quatro opções aí mais viáveis. Vamos lá, a primeira opção seria o Marco Antônio, correto? Não mudaria nada. O Chay, que joga centralizado, o Marco Antônio já fez isso centralizado. Quer ver? Vamos lá. O Marco Antônio, galera, no ano, ele tem 31 jogos na Série B, de 32 ele só ficou de fora de um. Ele está com dois cartões amarelos, aí tem que tomar cuidado. Ele fez seis gols no campeonato com três assistências, então ele tem nove participações em gols. Ele é muito decisivo, muito decisivo. Ele tem 24 anos e, galera, ele pode jogar tanto de meio do lado direito, meia direita, de meia esquerda e de meio centralizado. Até por isso que eu estou falando que nós não mudaríamos muito na estrutura do Botafogo. O reserva imediato do Chay seria, normalmente, o Marco Antônio, que está na reserva. Nesse momento ele é reserva do Botafogo, opção do Anderson. Do lado direito está jogando o Varley, do lado esquerdo está jogando o Diego Gonçalves. Era simplesmente colocar o Marco Antônio ali e continuaria com o mesmo time. Essa seria, na minha opinião, a melhor opção para jogo. Beleza? Porém, galera, nós temos aí o jogador que veio a pedido do Anderson Moreira, o Luiz Henrique. Luiz Henrique, de 18 jogos possíveis que ele teve na Série B, ele entrou em oito. Ele deu uma assistência. Beleza? Foi logo no primeiro jogo dele. No início ele deu uma assistência. Nós achávamos que seria um jogador que seria muito útil, mas depois foi caindo bastante de rendimento. No último jogo ele entrou muito mal e eu acho que seria a última opção da torcida. A última opção da torcida. Porém, ele joga de meia esquerda e de meia centralizado. Também, o Anderson Moreira não mudaria a estrutura do time. Elas tiraria o Xay, que não deve jogar, e colocaria o Luiz Henrique no meio campo. Então, pessoal, eu dei duas opções que você não mudaria na estrutura do time. O Marco Antônio, que para mim seria a melhor opção, e o Luiz Henrique, que na minha opinião seria a última opção para entrar. Porém, temos que pensar com a cabeça do Anderson Moreira. O Luiz Henrique tem entrado em todos os jogos. Então, são as duas opções que o Botafogo trocaria um meio por outro meio. Agora, galera, seria uma opção que para mim seria a segunda opção. Entrada do Luiz Oiyama. Anderson, o Luiz Oiyama entraria para ser o meio atacante? Não. Pedro Castro seria o meio atacante. Como assim, Anderson? Vamos lá. Primeiramente, falar do Luiz Oiyama. Luiz Oiyama jogou 25 jogos nessa Série B. Cara, ele tem 3 gols e 1 assistência. Beleza? Só que ele tem bastante desarme pelo Botafogo. Ele desarmou bastante e ele intercepta muita bola também. Beleza? Ele é um jogador que tem sido muito importante no Botafogo. Ele tem um passo qualificado. O que você poderia fazer? O Oiyama entraria ali no meio, jogaria Barreto, Oiyama e o Pedro Castro. Você colocaria o Pedro Castro mais à frente para ser esse articulador. Mas muitas das vezes não deu certo isso. Porém, você fortaleceria o seu meio campo. Mas será que valeria a pena jogar com praticamente 3 volantes contra um Confiança? Mas seria uma outra opção. Porque o Oiyama também é um jogador que muitas das vezes foi titular do Anderson Moreira. Entraria e daria um toque de qualidade ali no meio campo com o Pedro Castro mais à frente. E, galera, a nossa última opção, uma opção que para mim a porcentagem é quase zero de acontecer, mas a galera sempre fala, é o Rafael. O nosso lateral direito, o Rafael, que já falou que pode jogar no meio campo também. E pode jogar aberto como um extremo. O Rafael que veio da Europa agora, está retornando ao futebol brasileiro, está em adaptação ainda, está se recondicionando, mas está rápido para o jogo. Quem sabe o Anderson Moreira não nos surpreenda e coloque o Rafael no lugar do Xai. Eu nunca vi o Rafael jogando de meio atacante, de meio armador. Só que ele tem muita qualidade. Isso é notário, notóvio. Então, galera, o Daniel Alves não está jogando assim? Quem sabe o Rafael não pode fazer isso? Só que eu acho que ele iria fazer uma mudança muito radical no Botafogo fazendo isso. Porém, está com uma opção. Anderson, por que você não botou o Cezinha e nem o Juninho? Cezinha não é opção para o Botafogo. O Botafogo não vai ficar com o Cezinha e o Juninho, galera. O Botafogo não vai subir o Juninho agora. Ele pode até subir para ficar no banco, mas não como titular. Então, as opções seriam Marco Antônio, correto? Luiz Henrique. Oyama, você jogando Pedro Castro mais para frente. E quem sabe aí o Rafael, o nosso lateral direito, que veio da Europa. Seriam essas opções. E vamos resguardar o Xay e prepará-lo 100% para jogar contra o Vasco, que vai ser um jogo muito tenso e muito difícil. Meus amigos, o que vocês acham? Qual das opções vocês iriam? Qual? Vamos lá. Qual das opções vocês iriam? E qual das opções vocês acham que o Enderson Moreira vai colocar? Difícil, hein? Difícil, porque o Enderson Moreira tem mudado bastante o time e tem nos presenteado com grandes escalações e assustadoras escalações. Meus amigos, vamos que vamos. Grande abraço. Fiquem com Deus. Saudações, Alvinegas. E, ó, fui! Aquele abraço, galera!